Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a história em quadrinho de Dois Irmãos e eu também vou falar um pouco sobre a série de TV. Eu li essa história em quadrinho um pouquinho antes de lançar a série, então quando eu lançou a série eu estava com todas as falas, todas as cenas na minha cabeça da história em quadrinho e eu posso dizer que a série da Globo está muito, 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 muito fiel. Como é uma história em quadrinho a gente consegue ver o como que a cena está acontecendo, diferente do livro que a gente tem que imaginar. Eu não sei se as cenas foram baseadas na história do quadrinho, mas eu sei que está muito idêntico e esse livro aqui, para quem não sabe, é uma história em quadrinho, mas a história em quadrinho foi baseada em um livro. Nesse vídeo eu vou dar a minha opinião sobre a história em quadrinho e sobre a série perante a história em quadrinho, porque como eu não li o livro eu não sei se tem alguma coisa diferente, se o livro é um ponto diferente, se é um ponto X, enfim, não sei. Eu li a história em quadrinho, então é da história em quadrinho que vamos comentar. Tanto o livro quanto a série falam da mesma história que é do Omar e do Yaku, que são dois irmãos e eles têm certos problemas de relacionamento, porque eles basicamente se odeiam. E a história, ela passa por muitos momentos do tempo, vai desde quando os pais deles se conheceram, que é o Halim e a Zana, desde quando eles se conheceram e se casaram, até quando eles morrem e os filhos continuam na Terra. Então assim, é muito tempo de livro e vai intercalando. Então conforme a pessoa que está narrando, está explicando a história, as cenas vão aparecendo. Por isso que fica meio confuso e por isso que também a série de TV foi um pouco confusa para algumas pessoas no começo. Tinha a cena que o James estava um bebê e depois ele vai picar um Raymond, que é quando eles estão velhos, e depois volta para adolescente, enfim, ficou um pouco confuso para quem não tinha entendido isso ainda. E o livro tem esse mesmo esquema. Conforme a história vai indo, você percebe que os traços foram perfeitamente feitos para aquele livro, porque cada personagem, ele tem suas características próprias e ao avançar dos anos, eles continuam com as próprias características, tipo o cabelo, o estilo de roupa ou a cicatriz, quando, no caso dos gêmeos, porque um dos gêmeos tem uma cicatriz. Enfim, a história em si, ela é muito legal. Eu não posso me aprofundar muito na história porque ela não é uma história assim, super vira-volta, que meu Deus, plot twist, eles vão sair poder, não. E a graça toda da história é que realmente é uma história normal, de uma família normal. No caso, eles não são tão normais assim porque eles são ricos. Mas, enfim, é mais ou menos normal. E a maioria dos livros que se passam aqui no Brasil, eles geralmente são em cidade grande, ou então aqui no Rio de Janeiro, ou em São Paulo. Não tem muita coisa lá para o norte, então eu achei isso muito legal. E a gente conhece um pouco das pessoas de lá e também um pouco sobre os imigrantes, porque a família deles é família de imigrantes. E a história também se passa no século passado, então ela vai desde mais ou menos ali 1910, 20, até mais ou menos 1980, se eu não me engano. E tem vários momentos em que eles demarcam o tempo citando coisas históricas, fatos históricos. E isso é uma outra coisa bastante curiosa que eu achei, porque você meio que vai aprendendo um pouco de história do Brasil e um pouco do mundo também. Falando um pouco sobre as diferenças do livro e da série, pelo que eu percebi, na série eles tentaram dar uma amenizada ali no começo, mostrando que a mãe gostava de dois filhos. Só que no livro é praticamente zero essa imparcialidade da Zana. Ela só gosta do Omar e acabou, ela meio que caga para o Yaku. Nos primeiros episódios da série, ela meio que cuidava um pouco dos dois, ela se demonstrava afeto pelos dois, e isso já não acontece muito bem no livro. Eles também mudaram um pouco das atitudes do Omar, e eu achei isso muito legal, porque deixaram ele muito mais louco, muito mais ciumento, muito mais agressivo. E eu acho que se encaixou perfeitamente com o personagem, porque no livro ele é meio louco, ele é meio agressivo, mas não é no nível da série. Mas de resto, a série está muito parecida com o livro, ficou muito legal, e a fotografia da série está maravilhosa. Eu achei muito bonita. Várias cenas que fica só narrando de fundo, e fica aparecendo várias imagens, assim, do rio, um pouco da cidade, eu achei muito bonito. Essa série é sim uma série um pouco difícil de você assistir, porque você tem que prestar muita atenção na dicção, e na forma que eles estão falando pra entender, porque eles falam um pouco pra dentro, e também é uma dicção diferente, com um sotaque diferente, e também eles falam na maneira mais culta de ser, e com aquelas palavras difíceis que ninguém entende. Não é daquelas séries em que você liga a televisão e fica mexendo no celular, e que você vai entender tudo o que está acontecendo, porque você realmente tem que prestar um pouco de atenção. Mas isso não tira toda a graça da série, porque ela é muito legal. A maioria dos episódios tem ali em torno de 50, 40 minutos. Já tem todos os episódios da série no Globoplay, é só você ir lá e assistir de graça. Como é uma série também brasileira, eu acho que a gente tem que prestar um pouco de atenção também pras coisas que nós estamos fazendo aqui dentro do país. A gente não pode só ficar olhando pras coisas lá de fora, porque o nosso país também tem coisas muito interessantes que são feitas. Mas enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, me diga o que você achou da série, me diga o que você achou do livro, se você já leu. Se você já leu o livro e não a história quadril, me diz também se tem alguma diferença. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!